Outra vez Fabrício Bruno, o Juan vai apertar por ali, aí um recuo rasteiro pro Rossi, apertado ele coloca aqui pro Pablo. De novo pro Rossi, o São Paulo adianta suas peças, olha isso! Jesus Maria José quase que a bola passa e entra num gol contra. A defesa do São Paulo sai, Luciano, limpa ali a frente do Arrascaeta e sofre a falta, o óbito mandou seguir, Pedro bate pro gol. A bola vai à direita, ela chega no Pablo Maia, aí fez o toque pro Beraldo, vai arriscar o chute de longe, Rossi catou, largou, pegou de novo. Braveza, de insatisfação, o Eric Faria acompanha os bastidores do Flamengo, o passe do Bersi de olho no São Paulo, passe errado do Pablo, bola pro Caio, lá vem o São Paulo, vai costurando o pé direito, Rossi! Mais um erro do Pablo, né? Faz o passe por dentro, o Wellington Rato fez a abertura, Caio Paulista deslocado aqui pela direita, Rato bateu pro meio da área, Luciano! Gool! Gool! A jogada do Wellington Rato, o passe aqui pra ponta direita, posição legal do Caio Paulista, que domina, devolve na ultrapassagem do Rato, ele bate pro meio da área. E o Luciano finaliza de primeira pra vencer o Rossi, pra botar no fundo do gol, e o Tricolor abre o placar do Noborumbi! Luciano vai na rede, é o primeiro gol do jogo aqui no Cicero Pompeu de Toledo. Ele jogava numa faixa mais adiantada, né? Muito mais de forma ofensiva, mas não era um jogador criativo, digamos assim, né, Vê? Olha aí, enfiada de bola na grande área, atenção, Caio invadiu, pintou o segundo, travado, na hora da finalização, Varela! Vai conseguindo vaga na Sul-Americana. Cobrança de escanteio pro São Paulo, o Wellington Rato bate na pequena área, aconteceu o desvio do Pedro, ela volta pro Pablo Maia, pisca de longe, manda por cima. Tem desvio no meio do caminho? Tem, então é escanteio pro São Paulo. No ano seguinte, 14 gols em 31 jogos, com o Sub-17, com o Sub-20, e de novo, nesse ano, flutuando entre as duas equipes, 13 gols em 41 jogos, fazendo a sua terceira partida como profissional. Foram 30 minutos contra o Fluminense, 20 minutos contra o Galo, e hoje também, entrando aqui, o São Paulo que vai fazer mais uma substituição aí, Plácido Bersa. Diego Costa vai entrar, o Dorival chegou a pensar em colocar o Felipe Negruti, volante da base, conversou com ele, mas aí mudou de ideia, tá colocando o Diego Costa com a 4. Tentou passar, e não conseguiu o William Gomes. Tá escutando o estádio, né, Vitor? É, o torcedor do São Paulo tá reagindo à informação do gol do Fortaleza, e a queda do Santos. Aqui vem o Flamengo, o Vitor Hugo tenta a arrancada, foi desarmado, ela voltou pro Arrascaeta, faz a enfiada. Tirou o Pedro, colocou pro Bruno Henrique, manda pra dentro da área, passou pelo Pedro, não passou pelo Natan Mendes, ela voltou pro Alan, disparou de longe, Rafael! Invasão de campo na Vira Belmiro, os jogadores do Fortaleza saem correndo pelo túnel. Termina o jogo em São Januário, 2 para o Vasco, 1 para o Bragantino. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto